Com a palavra, na tribuna. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhoras vereadoras. Eu vim na tribuna agora para falar coisa séria, porque de besteira já ouvi bastante aqui de manhã. Só o que me faltava agora. Pessoal, então, essa semana que passou, na sexta-feira, a gente promoveu uma reunião pública, aqui na sala das comissões, para conversarmos sobre parcerias públicas e privadas, que seria uma alternativa para a nossa educação. Quero agradecer a presença dos vereadores que estavam presentes, dos parceiros que estavam, secretários municipais, secretária Sandra Negrini, secretário Batista, Maurício Batista, que estavam presentes. Também estava presente nosso deputado estadual Carlos Burigo, com os vereadores desta casa, vereadora Tatiane Friço, vereadora Marisol, vereador Maurício Scalco, vereadora Denise, que estava de forma remota, Lucas Karenato, vereador Fantinel, e os demais que acompanharam a nossa reunião. E gostaria de dizer que a gente tem plena convicção e certeza que a parceria pública-privada na área da educação vai vir para poder resolver, infelizmente, o nosso déficit que vem de tantos anos. De que forma a parceria pública melhora a qualidade do ensino? Nós estamos colocando os slides para poder acompanhar. Segundo a Lei 11.079.2004, a PPP consiste em um contrato de concessão para o setor privado executar obras e serviços em nome da administração pública. A PPP exige um investimento igual ou superior a 10 milhões e a sua duração varia de 5 a 35 anos. As PPPs visam aperfeiçoar a infraestrutura da instituição de ensino público. A medida permite ampliar o número de vagas e melhorar a qualidade de ensino. Quais são as vantagens para uma educação na PPP? Seriam a manutenção e a operação contínua, educadores dedicados à atividade pedagógica, a infraestrutura entregue no prazo e no custo acordado, a gestão por desempenho de nível de serviço, agilidade na construção das escolas no atendimento à comunidade escolar, o ambiente de aprendizado adequado. Essas seriam algumas que a gente pontuou. As PPPs também podem contemplar não apenas as escolas de ensino fundamental e médio, mas também é da educação infantil e as universidades. De acordo com o IBGE, somente 23% das crianças tinham acesso à educação infantil em 2013. E para combater esse problema, a Prefeitura de Belo Horizonte apostou em uma PPP para construir 32 creches, ou escolas infantis. As PPPs podem ser ampliadas através do acesso à internet e tornar as bibliotecas e laboratórios mais atraentes para os alunos. Nos níveis fundamental e médio, um colégio bem equipado motiva os professores e estudantes. As parcerias públicas e privadas são vitais para aperfeiçoar o ensino no Brasil. E entro em contato que eu ouvo e vejo como isso é viável. A gente entende que essas PPPs que a gente está hoje defendendo, no início deste governo, tivemos só na educação infantil cerca de 6 mil crianças inscritas. E estamos atendendo mais de 2.800 nas nossas escolas infantil. E tenho certeza que com a PPP, que nós não podemos mais aguardar. E eu sei que tem muitos vereadores aqui desta casa, por isso que nós estamos promovendo vários debates. A gente sabe de algumas resistências. Mas a gente entende que não podemos mais jogar para o próximo governo e assim empurrando com a barriga. Temos certeza que se nós conseguirmos fazer as PPPs de uma forma que a gente consiga conduzir da melhor forma possível, podemos ter o espaço público que seria o terreno, uma construtora para poder construir o prédio, onde esta PPP ficaria com a segurança, com a zeladoria, com a reforma, com a manutenção. Com as merendeiras, que hoje é um caso que estamos com bastante problemas, principalmente nas escolas. A construção e a manutenção. E é onde a Secretaria de Educação ficaria com toda a parte pedagógica. Então é muito... É muito importante aqui a gente poder debater essas PPPs e deixar claro que as parcerias públicas e privadas não são privatizações. A gente não vai privatizar o ensino de nenhuma forma. A gente quer agilidade nas construções para poder que assim seja sanado esse problema que vem há muitos anos. Sua parte, vereador Frentinão. Vereador Bressan, eu quero parabenizar o senhor, até mesmo pelo trabalho executado naquele dia da reunião lá com a secretária e os demais, da frente. e a gente querer dizer assim, o quanto é importante as PPPs para trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Em primeiro lugar, a PPP não prejudica absolutamente nada o funcionário público. O funcionalismo público não tem nenhum tipo de problema com a PPP. Por quê? Porque ele vai continuar trabalhando naquele ambiente. A gente viu muito bem, por exemplo, as reivindicações do povo e de alguns colegas aqui dentro, que diziam, porque tem que construir aquela escola, porque tem que construir aquele posto, porque tem que construir não sei o quê, mas se o poder público não tem esse dinheiro e o povo precisa do posto, o povo precisa da escola, vai o investidor lá, constrói do dia para a noite, modo de dizer, porque quando é privado a coisa funciona, né? Constrói a escola, o posto do dia para a noite, no outro dia os funcionários públicos vão lá trabalhar, vão fazer o trabalho deles, normalmente, num ambiente limpo, bonito, novo, que funciona, e o povo recebe em troca um trabalho coerente àquilo que ele necessita. Eu não consigo entender como existem pessoas que podem ser contra isso. Eu, sinceramente, não encontro, literalmente, não encontro a posição do atraso desse tipo de pensamento. Obrigado, vereador. Só para o vereador Escalco. Obrigado, vereador Bressan. Como a gente falou na nossa audiência pública, a população está carente de vagas, precisa ter vagas para atender nossos alunos, e a solução mais rápida para a gente atender é as PPPs. A população quer uma solução imediata, a gente não quer uma solução daqui 10, 15, 20 anos. Estão reclamando que as escolas estão caindo aos pedaços, que infiltra água, que pinga, dentro mole aluno, o aluno fica do lado de fora também da escola, às vezes, porque a gente escutou na nossa audiência pública que porque não abrem cinco minutos antes da escola, daí deixou uma criança de seis anos lá de fora ali esperando, que é um outro assunto que tem que vir à tona logo, logo. Mas assim, a gente precisa que a iniciativa privada faça a sua parte. A forma mais fácil de fazer isso é com as PPPs. O sistema público não tem condições de construir escolas agora, não tem condições de manter a estrutura necessária para os nossos alunos. As mães precisam trabalhar, ficar em casa com as crianças não resolve nada, precisam ter seu sustento e sua renda e ir trabalhando. Então as PPPs vão trazer essa solução quase rápida, vamos dizer assim, a curto prazo e será a solução melhor para a comunidade como um todo. Obrigado, vereador. O senhor falou bem aonde a gente gostaria que o vereador escalca. Infelizmente, por a gente não conseguir que essas crianças em torno de mais de 3.200 que estão escritas, fora as não escritas, fora da escola infantil, que é o maior déficit hoje, a gente está deixando de entregar no mercado de trabalho esses profissionais que acabam não podendo se oferecer para o mercado de trabalho, onde a gente sabe que estamos precisando. Isso não prejudica só a questão da criança não estar na escola, mas sim prejudica a economia do nosso município. Onde a gente não pode, às vezes o pai ou a mãe que tem que ficar cuidando da criança em casa, ela não pode oferecer toda a sua qualidade que tem da sua mão de obra, do seu estudo, da sua técnica, para poder trabalhar, gerar lucros e poder sustentar a sua família porque ela tem que ficar cuidando da criança e, infelizmente, ela não tem condições hoje de pagar sozinha. Hoje, a Secretaria da Esmede, ela cuida de mais de 107 prédios na cidade. E isso dá mais de mil contratos. Mil contratos. Então, imagina quanto professor, quantas pessoas da área administrativa precisam estar trancadas dentro de um prédio onde não pode estar na sala de aula para poder cuidar da parte pedagógica e que está gerenciando e cuidando desses mais de mil contratos. Então, a gente sabe que o quanto isso impacta na questão financeira do município e nós não podemos oferecer que esses professores possam ir para a sala de aula porque tem que estar gerenciando. Eu sempre disse uma frase que escutei dentro da nossa reunião, da nossa audiência pública. Uma declaração de líder da bancada do PTB, senhor presidente. Em declaração de líder da bancada do PTB continua com a palavra o vereador Adriano Bressan. que nas escolas a gente não precisa de mestre de obras, né, vereador Fantinel, o senhor que é da área da construção, nós precisamos de mestre de ensino. É claro que os professores, diretores, acabam fazendo um trabalho que eles não têm experiência. Eles teriam que cuidar justamente da parte pedagógica e aí acabam tendo que reformar o telhado, fazer, ter que fazer orçamento para recuperar o telhado, para fazer uma quadra de futebol, para talvez botar uma lajota, para ir na merenda, na sala da cozinha, ter que estar reformando, e perde a questão pedagógica que é o maior interesse. Então, essa questão que a gente debate de PPPs jamais é para privatizar a educação. A parte pedagógica, vamos aqui deixar claro para os nossos municípios que ela vai ficar a cargo do município. ela não vai ficar a cargo, vamos for, de uma terceirizada. Claro que hoje a gente tem a compra de vagas nas escolas infantis, nós podíamos dizer, lá a parte pedagógica não é da prefeitura, não é do poder público, mas sim, a PPP também pode fazer isso. Então, ela fica aberta, sua parte, Verda Marcos. Obrigado, vereador Bressan. Eu gostaria de lembrar, a gente vê que muitas vezes tem resistência, principalmente dos partidos de esquerda, a PPPs, mas eu gosto sempre de lembrar que quem criou, por exemplo, para o ProUni, foi Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma PPP, compra vaga em faculdade privada, é uma PPP, é uma parceria público-privada. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é a mãe que está em casa agora, que não está conseguindo escola para o seu filho, a última coisa que importa para ela é se é uma PPP, se é um município que construiu, ela quer que tenha qualidade e que tenha vaga. Isso que importa para ela. E eu queria que mais uma vez, e às vezes eu me torno até repetitivo, vereador Bressan, parabenizar o governo, o governo Adiló, porque assim, está querendo resolver o problema. Se fosse para imprimir narrativa, serviço público de qualidade, não sei o que, não sei o que, frases lindas, maravilhosas, a mãe quer saber de onde o filho dela vai estudar que tem a qualidade. É isso que ela quer saber. Então o prefeito está tentando resolver esse caso de quase 4 mil crianças que no momento não tem escola. Então parabenizar o governo que o mais importante do que narrativa é resolver o problema. Bressan. É, vereador Marcon. A gente teve, já de imediato, tivemos um, lá na Laurindo, foi um exemplo. Saiu a licitação, duas empresas tiveram interesse na obra e por causa de problemas, algumas questões que as empresas não conseguiram cumprir dentro do contrato, elas não podem já dar início às obras lá na Laurindo Formo, que o vereador Valim também esteve por lá e conhece muito bem. Então se fosse uma PPP já estaria sendo resolvida e nós estamos lá em atraso, as crianças se deslocando aonde a obra já podia ter iniciado. Então a PPP é que nem o senhor fala, indiferente de quem vai construir, indiferente de quem vai fazer, a gente quer que tenha qualidade na construção, que a reforma fique a cargo de uma empresa que consiga fazer e que os diretores não tenham esse comprometimento e que o poder público não precise estar fazendo esse tipo de situação. Vamos cuidar da educação e deixar a parte das obras para quem entende e para quem pode fazer. O segundo assunto que eu gostaria de abordar, já que fui citado nesta sessão pela pessoa anterior aqui, o senhor Alexandre, me dizendo que vai pedir meu afastamento pela questão da nossa indicação, vereador Marcon, pelo não uso das máscaras. Gente, mais uma vez, eu não sei em que país as pessoas estão morando, eu não sei em que município que as pessoas estão morando, porque a gente deixa claro que aqui cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vontade de querer usar ou não a máscara e ninguém está obrigando. Foi como aconteceu no início da pandemia, foi como aconteceu com as vacinas. A gente incentiva, mas não obriga. Acho que este vereador veio sempre a esta tribuna, nas minhas redes sociais, em todo lugar que eu posso, promovemos através aqui de uma ideia do vereador Petrini, o sextor da vacina, fomos até o prefeito, fizemos uma camiseta, tivemos junto com o pessoal aqui no estacionamento, se manifestamos, estamos incentivando a todo momento que as pessoas se vacinem, estamos incentivando que quem, vereador Valinho Sor, que foi uma pessoa que sempre debateu a questão da vacinação, que nós debatimos que quem não podia abrir, que quem estava bloqueado, quem estava, onde o Estado estava interferindo, que era talvez uma casa noturna, para que aquela pessoa então que se quisesse frequentar, que ela tivesse então umas duas doses ou uma dose e a gente tem que respeitar. Agora, não respeitar uma indicação de sete vereadores que estão aqui trabalhando pela população e sem obrigatoriedade nenhuma, ninguém está obrigando. Quem quer usar máscara, mas que se sinta à vontade, que use essa máscara o quanto quiser, se quer ficar mais dez anos usando, que use. agora, quem querer fazer nota de repúdio contra os vereadores desta casa, porque fizeram uma indicação para o governo. Ontem nós vimos o vereador D'Ambrosio, que estava aqui apresentando e ele não quis usar a máscara lá junto com as pessoas e alguém criticou. Se ele não quer usar, se sentiram todos seguros naquele vídeo que ele fez, quando as pessoas estavam andando de skate, que se sentiu confortável, se sentiu seguro, perfeito, sem problema nenhum. E as pessoas que não querem deixar de usar a máscara, foi como eu falei. Se for a questão que foi falada aqui das gotículas de saliva, bom, se você está protegido e eu estou sem, você não vai nem me jogar essa gotícula e nem receber essa gotícula, porque você vai estar com a máscara. Então, é muita hipocrisia. das pessoas sabem que querem se talvez se aparecessem os cinco minutos de fama, de vir querer repudiar um vereador. Não, tem todo o direito, sem problema nenhum, vou respeitar, mas também tem o meu direito aqui de falar como fui citado e não aceitar. Fiz essa indicação juntamente com os vereadores, me sinto tranquilo, porque é para quem quer. Hoje de manhã, recebendo a notícia no Leove, no portal do Leove, que no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi dada a determinação pela Assembleia Legislativa lá do Estado que já não é mais obrigatório no passeio público, vamos supor, nas áreas abertas, as pessoas que não querem mais usar. E quem quer que fique à vontade? Sem problema nenhum, não estou aqui para debater, para discutir e para brigar com ninguém. é a mesma coisa da vacina. Nós estamos incentivando a vacina, sim, a todo momento a gente está incentivando, mas se não quer fazer, vamos respeitar as pessoas, sem problema nenhum, usa máscara, se cuida, passa o álcool gel, isso tudo a gente pede e não vai deixar de pedir. Temos aqui responsabilidade, sim, quando a gente fala nessa tribuna e quando a gente faz uma indicação. Mostramos os números, mostramos o que a gente se apoiou para fazer. O vereador Marcon, que nos convidou para assinar junto com ele, foi atrás, olhou os números, dados, mostrou que nos Estados Unidos nem a metade já tinham liberado, porque ninguém faz as coisas com irresponsabilidade. Mas é para quem quer. Então que fique claro aqui, que fica para quem quer essa indicação, se for aceita, enfim, a gente sabe que tem decreto federal, que tem decreto estadual, a gente sabe muito bem disso, não vamos jogar nas costas do prefeito, eu sei que o prefeito tem que respeitar todas as instâncias, sabe, a gente conversou, o prefeito tem a mesma, vamos supor, ideologia, o mesmo pensamento praticamente que nós, tenho certeza absoluta, ele falou, entrevista, logo ali na frente nós vamos ter que repensar. Uma parte, vereador. Sua parte, vereador Wagner. Vereador Bressan, rapidamente, eu te parabenizo pela tua posição, independente do teu pensamento, que é um cara que defende firme, eu sempre defendi a ciência, defendi a vacinação, mas acho, novamente, que a máscara, para quem não quiser usar em espaço aberto, se foi o período da máscara, porque como eu sempre defendi, em outras vezes, não adianta tapar o sol com a peneira, sou defensor da ciência, da vacina, é um absurdo o cara ir para uma academia e não poder usar o bebedouro d'água. Isso sim é falta de saúde, praticando o exercício físico e não poder beber água do bebedouro por questão de decreto. Isso sim. Então, eu te parabenizo aí pelas tuas ações, defendo as ciências, defendo a vacina, mas defendo também a desobrigação do uso da máscara em espaço aberto. Obrigado, vereador. Ontem a gente compartilhou aqui, nós tivemos numa sessão solene, estava todo mundo de máscara, quando saímos ali daquela porta o vírus já não está mais, porque ali todo mundo se abraçou, se conversou, se beijou, se deu as mãos e aí estava todo mundo comendo, tranquilo e feliz. É isso que nós queremos, que volte tudo ao normal e usa quem quer, mais uma vez. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.